Olha só que doideira rapaz Eu vim atrás de comida Comprei umas coisas legais Mas dá uma olhada na bruta chuva que está caindo E aí eu estou preso embaixo de uma simples marquise especial Enquanto eu crio coragem para ir embora Olha ali velho Que da hora hein moleque Aí eu tenho aquela opção Ficar aqui numa marquise Igual um peixinho no aquário pequeno Ou Cara essa chuva Ah velho eu vou te falar a verdade Deixa eu encostar essa porra Engraçado que eu consigo encostar o celular em qualquer canto Né velho Ai eu estou E aí Esse bar é estranho Todo mundo sabe que eu sou completamente louco Mas todo mundo me conhece Pelinhas de bacon Você quer saber de uma coisa rapaz Chuvinha é o caralho Chuvinha é o meu peru no alho Olha lá o carro Na hora que eu ia fazer minha saída lendária É o carro passa Agora sim Chewbacca Uhul Não estou molhando Vou utilizar meus super poderes De X-Men Ai como é que chama aquele X-Men Ai que frio da desgraça Vai tomar no cu O porro Cadê a minha caminha Na verdade eu estou usando meus poderes de X-Men Ai Vitor Por que você não pega o Uber É um Uber o caralho Uber é o meu peru Uber É bom que eu não preciso tomar banho Ora então Tecnicamente eu vou chegar em casa Não vou precisar tomar banho Porque eu já estou molhando Então é da hora Aí ó Estou todo da hora Então vou só trocar uma blusa Jogar um pouquinho de joguinhos Depois vou torar essas comidas que eu comprei E vou bater um recorde de drones Não estou feliz Estou triste Triste pela situação que o mundo se encontra Uma espécie inteligente Que consegue dominar um planeta E não consegue se autopoliciar E se dominar A ponto de deixar Que a sua selvageria de espécie De genética Afronte a própria sabedoria humana Milagre não aparecer em um carro ameaçador Para tentar me detonar Enquanto eu desço no miolo da rua E aí ó Já tomei banho Já estou da hora Não moleque Hoje não vou tomar banho não Não vou mesmo Fantástico Da hora Sobrenatural O ventinho passa Pelos 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 poros do corpo Tirando a sujeira E a água Enxágua Moleque Eu vou fazer o tempo Olha lá o modiçante Que chuvão da hora E da pesada Ô eu vou até guardar o celular Que senão essa porra vai queimar Tá molhando pra caralho Partiu Fui Já era Foi Tchau Tchau Tchau